Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vocês estão bem? Aqui estamos bem, graças a Deus. Nesse vídeo, gente, eu resolvi compartilhar com vocês o trajeto da escola de volta pra casa, porque eu tentei gravar a ida pra escola e não consegui, porque eu não consegui adaptar o suporte celular no lugar certo e eu já tava bem atrasada. Meu filho até chegou um pouquinho atrasado na escola. Aí eu já tinha deixado ele na escola e voltei pro carro, fui arrumar o adaptador e aí consegui colocar aí um ângulo. Vamos ver depois se eu vou mudar ou vou deixar esse ângulo mesmo, aí vocês me falam o que vocês acharam desse ângulo aí, se tá bom. Gente, faz dois meses que eu tô com a minha habilitação e eu dirijo, levo ele pra escola, busco da escola, mas ainda tenho medo. Não dirijo pra todo lado, porque eu até tenho um pouco de medo, um pouco de insegurança, mas não pode deixar o medo parar, gente, né? Eu ainda tenho um pouco de medo, vocês vão ver um erro que eu tive aí, que normalmente eu não tenho. Só, gente, que eu vejo o carro atrás, eu fico muito com medo, sabe? Da pessoa parar muito atrás de mim e eu não puder errar nada e bater o carro, sabe? Tem essas coisas na minha cabeça. Eu falo que a minha cabeça me sabota. E aí nesse momento eu fui colocar a primeira, não entrou, porque eu acho que eu não tava com o carro paradinho certinho. E aí depois eu arrumei, deu certo, entrou primeiro e consegui. Mas vocês veem, eu tenho erros ainda, mas a gente não pode deixar os erros parados. E é isso, agora eu já tô quase chegando em casa. E vocês ficam aí com a restante do vídeo. Espero que vocês gostem mais desse vídeo. Comenta pra mim se vocês gostaram, o que é que eu gravo mais, tá bom? Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.